e agora que que ele tá fazendo é na na nas minhas intercessões agora ele fez uma nota que não faz parte do campo harmônico ele vai fazer um ré menor que é isso aqui ó isso aqui a gente chama de 251 de cadência 251 ó faz um ré menor mas aí você deve tá se perguntando ó ré menor e depois um sol e você deve tá se perguntando mas da onde que surgiu esse ré menor se no campo harmônico de sol não tem ré menor só tem ré maior porque que tem o ré menor isso quer dizer que é um empréstimo modal que saiu emprestado quando a gente fala de empréstimo modal, é quando você pega um acorde emprestado de um outro tom que é exatamente o que está acontecendo aí, ele está pegando um acorde que não faz parte do campo harmônico do sol porque o campo harmônico do sol é isso aqui o ré é maior, só que ele usa um ré menor, porque ele pegou emprestado de um outro tom para conseguir tocar essa música então como que eu sei qual que é o empréstimo modal? Galera existe inúmeras formas de encontrar acordes de empréstimo modal que saem fora do tom e existe vários acordes desses que são diferentes a gente precisaria de muitas lives aqui só falando sobre esse tema, mas no geral, como eu já toco há muito tempo, eu já toco de ouvida há muito tempo, então eu já acostumei com vários caminhos de empréstimo modal mas isso aqui que a gente está usando é chamado de cadência 251 é o famoso 251, por que que é 251? Eu nem sei qual qual que é o próximo acorde, mas eu tenho certeza que vai ser o dó, a gente nem ouviu essa próxima nota, mas eu sei que é o dó por que? A cadência 251 é quando você tem uma nota de chegada no caso é o dó, aí que que eu tô pensando aqui, quem é a segunda nota de dó? por isso que é 2, 5 e 1 que é o tom 1 é o dó, quem que é o 2 o dó? dó, ré, então o ré é o 2 e o sol é o 5, ó dó ré, mi, fá, sol que é o 5 e quem que é o 1? não é o próprio dó, então isso aqui a gente chama de cadência 251 por isso que eu falo pra vocês bastante sobre quando vai tocar de ouvido, a gente não usa o ouvido a gente usa teoria, e as vezes o pessoal vê eu tocando, tirando músicas rápido, o pessoal fala, nossa como você tem ouvido bom, eu não tenho ouvido bom galera, na verdade o que eu tenho é uma teoria muito boa e eu entendo muito bem sobre campo harmônico ciclos, essas coisas, então por isso eu consigo tocar, eu nem tecer esse dó, mas eu tenho certeza que é um dó porque, como tem um ré menor e um sol a próxima nota só pode ser o dó então por isso que eu falo, que quando a gente tá tocando de ouvido, a gente não tá usando só ouvido, a gente tá usando a teoria também então, com certeza vai ser isso aí, a nota, vamos ver se tá certo, ó, vamos colocar aqui pra tocar ó, acabou a introdução, vai começar a música agora, ó, sol, ré, mi menor dó, ré, sol, ré, menor, sol e dó viu como deu certo?